O que é o ex-ministro Sérgio Moro? E ele sempre procurando realçar a sua linha de atuação que é o combate à corrupção e defendendo essa necessidade, apontando como um dos maiores problemas do nosso país exatamente o problema da corrupção. Segundo ele é isso que prejudica o tecido da nossa democracia, que enfraquece o tecido da nossa democracia. De acordo com a avaliação de alguns observadores da cena política, o objetivo de Sérgio Moro é exatamente se viabilizar como pré-candidato à presidência da República para o ano de 2022, numa disputa direta contra o presidente Jair Bolsonaro. O que se diz é que ele não tem partido político, mas esse não é um problema para ninguém que pretenda ser candidato, porque o próprio presidente Jair Bolsonaro é um exemplo disso. Há poucos meses da eleição ele se filiou praticamente no prazo final ao PSL, Partido Social Liberal, para ser candidato e conseguiu ser vitorioso. Outro que também ingressou num partido sem nenhuma expressão e sem que houvesse qualquer expectativa para que ele entrasse num partido qualquer que fosse ele na época, foi o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que aliás também tem se pronunciado de certa maneira crítico em relação ao atual governo e preconizando fatos que já aconteceram recentemente na história política do nosso país, inclusive em relação a ele próprio que foi o impeachment. Outro assunto que nós gostaríamos de reputar aqui, de tocar aqui, é a demissão do ministro Abraham Weintraub. Ele foi afastado do Ministério da Educação depois de uma polêmica com o Supremo Tribunal Federal, no qual é inclusive inserido no contexto daquela mal fadada operação realizada pelo próprio Supremo na condição de policial. Porque muitas coisas a gente tem visto no Brasil em todos os tempos, mas é a primeira vez que o Supremo determina a instauração de um inquérito, faz ele próprio o inquérito e depois julga esse inquérito sem que haja a presença da polícia. A polícia é apenas aí um acessório e do próprio Ministério Público, que foi praticamente excluído e só chamado a opinar depois de quase um ano do andamento dessas investigações, inclusive para pedir, agora foi um pedido da Procuradoria-Geral da República, que se investisse contra partidários do presidente Jair Bolsonaro, segundo o que se diz aí nos meios jurídicos, é crime de opinião, que é um crime que não existe na Constituição brasileira. O indivíduo é responsável pelo que diz, responsável pelos seus atos e deve pagar, é claro, pelos excessos que cometei. Se houve excessos, evidentemente esses excessos devem ser contidos. Mas a mesma fúria investigatória, persecutória, o desejo de punir, não se vê em relação aos elementos que, fazendo manifestações supostamente pacíficas, investem contra o patrimônio privado, como se viu em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em várias manifestações realizadas por uns e outros, que não são os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, nós amanhecemos todos com a informação sobre a prisão do Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz, que foi preso sob acusação de rachadinha no gabinete do então deputado estadual, e hoje o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho do presidente Bolsonaro. O que se observa, objetivamente, é que existe um desejo de realmente atingir o presidente Bolsonaro. Não que o Fabrício não tenha praticado os seus atos ilícitos, eu não estou dizendo absolutamente isso, mas é preciso ver também que existem elementos ligados ao PT e à esquerda, como, por exemplo, o senhor André Siciliano, que atualmente é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde se movimentou quase 10 ou 15 vezes mais a movimentação atribuída ao Fabrício Queiroz, que, aliás, estava escondido na casa de um advogado do Flávio Bolsonaro, que havia dito semanas atrás que não tinha notícia do paradeiro do policial militar aposentado e ex-assessor do Flávio Bolsonaro. Mas, enfim, o André Siciliano, que é o presidente da Assembleia Legislativa, teria movimentado, de acordo com o COAF, que a gente pode dizer até o extinto COAF, embora ele ainda exista, mas apenas subjetivamente, mudando de lugar, e não cumprindo, evidentemente, as prerrogativas que deveria cumprir, não, claro, por conta da sua própria estrutura e do seu próprio corpo funcional, mas por conta das questões de natureza política que vem sendo alvo desde o começo da atual gestão. Mas é de se notar, realmente, que o COAF fez o seu papel. Levantou os dados pertinentes ao senhor André Siciliano e a outros inúmeros elementos do próprio grupo do Siciliano, porque ele próprio, no seu gabinete, movimentou 45 milhões e 600 mil. E todo o grupo do qual faz parte o atual presidente movimentou cerca de 56 milhões e 200 mil reais em esquemas semelhantes ao que é acusado o Fabrício Queiroz e o senador Flávio Bolsonaro. Mas a ação do Ministério Público é direcionada, dirigida, nesse momento agora, para realmente punir o senador Flávio Bolsonaro e o ex-policial que foi preso pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em São Paulo, aliás, por determinação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Solicitação e, lógico, a Justiça acatou o pedido. Mas existem muitos outros elementos que precisam realmente ser alcançados pela Justiça nesse momento. Nós temos uma quantidade imensa deles que, na medida em que se aproximam do governo, eles se afastam cada vez mais da perspectiva de punição que se tem a respeito da sua atuação. O senador Círio Nogueira, que é o presidente nacional do Progressistas. Nós temos o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Para que maior número de irregularidades do que as que foram praticadas por Renan Calheiros e continua impune, continua no pleno exercício do seu mandato, denotando, inclusive, que tem uma força muito maior do que a força do Estado brasileiro. Onde é que está o Supremo Tribunal Federal quando se trata dessas pessoas? Onde é que estão os autênticos combatentes da Justiça, ou autodenominados, assim autodenominados, da Operação Lava Jato, quando se trata de elementos como esses que nós acabamos de citar? O governador do Piauí, o Wellington Dias. Hoje a gente tomou conhecimento de que existe uma operação em andamento que envolve muito seriamente os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e também lá do Pará, que é o Barbalho, filho lá daquele ex-deputado, de memória trágica na história política do Brasil. Não é saudosa a figura, ele continua vivo. Na sua passagem, na memória da sua passagem pela política brasileira, é trágica. Mas, enfim, é preciso que se faça a Justiça de maneira completa, de maneira absoluta. Não é apenas punindo uns, mas punindo também os outros, fazendo com que o braço da lei alcance a todos que realmente cometeram irregularidades nesse país. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.